A notícia de que Zé Paulino está vivo. Não é que o finado agora reaparece. Vim, 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 vim da Silva. Cheio de amor pra dar. Rumo ao coração da sua eterna amada. A doutora Kandoca. Deixa Kandoca numa difícil situação com Tertulinho. Ele sabe que o menino é filho dele? Menino é meu filho, mãe. Ele sabe, Tertulinho. Kandoca disse. Hoje, Mar do Sertão. Cira divulga a notícia de que Zé Paulino não morreu. Tertulinho aluga uma espingarda com Mirinho. E Deodora convence o filho de que é preciso se livrar de Adamastô. Floro Borromeu anuncia que abrirá uma investigação sobre o caso de Zé Paulino. José pede que Laura encontre Maruã. Kandoca discute com José, que se magoa ao ver que a ex-noiva descartou sua aliança. Timbó repreende Mirinho por expulsar Maruã de sua casa. Tertulinho e Deodora revelam ao coronel que Zé Paulino está vivo. Manduca questionam o pai e o avô sobre Zé Paulino. E aí E aí E aí E aí E aí E aí